Você já ouviu falar em contos que existem pessoas mais Que nunca são tão bem-vindos Inverdoáveis, incomparáveis Pura maldade Tudo porque nós somos mais Tudo porque nós somos mais Porque somos, porque somos Eu sempre fui assim Se você acha ruim Eu não ligo Até o fim, obedece enquanto estiver por mim Eu não sou tão cruel assim Só penso no futuro da minha família E com isso não me importo com ninguém E de repente surge uma oportunidade Um convite que convida toda a cidade Todas as damas poderão ir pro palácio real O príncipe escolherá sua dama Com esse vestido daqui você não sai É que esse rosto lindo incómodo demais Porra ali você não vai Você não vai Ao sol de abril, a música calça O plano ocorrer vem Mas de repente eu vejo a vela dança Com a princesa, posterior, salvo no álbum que me encanta Não posso deixar que alguém tome um lugar Lá, espiá, espiá, espiá Não vou aceitar Esquim, já não me descobriu Se você quer lá, tô pintando A tua gente está Ninguém descobrirá Aaaaaaah